Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos, tô em mais uma gameplay, tô em um evento aqui, 4 vs 4, tá? É ranqueado no joguinho, é um evento chamado Invitation del Curvo, Curvo, alguma coisa assim. É depois do evento do clã, do sistema de clã. Então, bateu esse sistema de clã, aí tem um evento PVP 4 vs 4 ali. Ah! Tem mais um cara agora O cara perdido em Narnia rapaziada Já era, bora Vamos puxar mais outra partida São 5 partidas rapaziada E aí vai contando pontos pra gente Conforme a gente vai ganhando E não perdendo Então a gente vai enfrentar vários times de 4 Até tentar chegar no top 1 do evento Mas vai ser difícil Eu comecei agora o evento Sendo que era pra ter começado mais cedo Eu até fechei o jogo pensando que ia não ter nada Eu esqueci desse evento Depois desse sistema de clã 12 vs 12 E aí eu lembrei agora Que o Zumaninho me avisou As preliminares do Los Cuervos Aí às 11 horas Pelo jeito vai conseguir fechar outro time ali A final Aí hoje pelo jeito vai ser a final da final ali Realmente valendo alguma coisa Vamos ver como que vai funcionar Tá na sala 2 do Discord Tranquilo Bora Até agora nada Os caras vão vir pela direita Fua direita aqui Ó Ó Um aqui já Os caras estão nas costas agora Um do nosso time morreu ali O Biel Vou tentar reviver ele Ali ó Pois já era rapaziada Mais 3 partidas A gente vai ter que ganhar A seguida Sem perder Pra pelo menos Se classificar ali Até a final Só fechar a janela aqui Do meu quarto Olha uma bagunça lá fora Tá Bora Tá Tá live Eu toda hora achando que era tiro em mim Meu Deus Tá Tem mais 3 rodadas Vamos lá Tem que jogar rápido A gente tá em 41 do ranking Não sei se nós vai se classificar Vamos ver Pra final Acho que não Vamos ver Seguinte parada Tentar ajudar meu time Não adianta só ser o cara que vai matar todo mundo também Tem que ajudar Tem cara atrás e na frente 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 Tentar o dronezinho Finalizar o cara pra não reviver Tentar ajudar o Recte Já era rapaziada Terceira partida GG Falta mais duas Dei muito dano Só que eu não matei ninguém Dei quase 3 e 500 E não consegui matar ninguém Mas tá bom O que importa é dar dano E eu curar os aliados Tentar dar aquele suportezinho Maroto Para o pessoal Com cura Melhor em treinamento não E aí Preliminares Ó Mas tá em 55 Com 991 pontos Tá E aí Melhor em rodar as preliminares Nessa Ó Pra participar das finais Tem que ser em 128 Tem que tá entre os 128 Tony Obrigado pelo follow Seja bem-vindo Irmão Era 7 Obrigado pelo follow I don't know To speak portugues Comando vermelho O que o cara tá falando aí? Não sei poder dizer o que é comando vermelho Comando vermelho Pera aí Ele tá perguntando o que é comando vermelho Pronto O cara perguntou o que é comando vermelho no Brasil É foda Olha o meu drone fazendo a festa Sim Tá bora rapaziada Faltar mais uma partida De hack Que Hs foi esse? Olha aí Mas é monstro né Tá louco Todo joguinho de hack Aí é foda Mas tá hackado Hackoso Em todo joguinho Tome em 19 Tá bom Os cara do Ares ali Já foi pra top 1 Os cara tá com a música do baile Esses 4 aqui Tá jogando junto E é do clã do Do Pandora Que a gente ganhou 4 vs 4 né 4 vs 4 não 12 vs 12 na real No camp de 12 vs 12 do clã Vixe o que não aceitou não Acho que não apareceu pra eles Apareceu Brabo é isso Bora A missão já tá como? De água abaixo De vala Caralho Todo mundo acertando o estilo de Sniper Ó bonitinho Vai Ficou até bonito Se vê Caraca Geral acertando o estilo de Sniper Ó os cara tá pra cá Ixi Biel já foi de vala Ih Ó moro na granada Biel já foi de vala 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 É, cadê o terceiro? Olha ele. É, o King tá tentando matar ele na sniper, mano. Meu Deus, tá tentando brincar com o cara. Foi na faca. Matou o cara na faca. Maluco. Maluco. Tá, maluco, doido. Tá, é isso. Deixa eu ver aqui o evento agora. É, acho que agora já foi, rapaziada. Agora não dá mais pra jogar, tá? Só as... Deixa eu ver. Final. Tá, é... Agradeço quem compareceu nesse vídeo. A gente foi classificado ali pra final. Não sei se o pessoal vai ser eliminado ali. Quem é de PC. Falaram que talvez seria. Não sei. Mas... Pelo jeito agora é um versus um. Pelo que eu vi. Não lembro se vai ser diferente disso, tá? Eu acho que seria... Ó, ou é dois versus dois. Alguma coisa assim. Não sei. Não sei como que vai funcionar agora. Acho que é um versus um. Ou é dois versus dois. Alguma coisa assim. Nessa pegada aí. É... Então... Se inscreve no canal. Deixa o seu like. Tamo junto, rapaziada. É nóis. Tem. Apr sprayed. Obrigado.